dentro do núcleo da internet, aí sim, é muito mais fácil de se ter essa configuração, essa manutenção. E lá já existe muito esforço para a utilização do IPv6. Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tópico muito importante no contexto das redes de computadores, mais precisamente em nível de camada de rede, que é sobre o endereçamento. Bom, mas o que seria o endereçamento? Primeiramente, eu queria fazer uma analogia bem simples para que você consiga ter esse conhecimento muito claro para você, tá? Imagine assim, que você tem o seu computador e você está querendo acessar um site lá no Japão, certo? Aí surge a seguinte questão, como que o teu computador aqui no Brasil vai conseguir de fato estabelecer uma conexão, né? E para estabelecer uma conexão, diga-se de passagem que essas máquinas precisam se identificar na rede. Bom, é justamente nesse tipo de problema que entra a questão do endereçamento, tá? Então o que seria o endereçamento? Em nível de camada de rede, tá? Ele vem a prover uma forma que tanto o teu computador aqui no Brasil, quanto o servidor que vai estar disponibilizando uma página para você lá no Japão, eles possam conversar. Em termos mais técnicos, como que seria isso? Basicamente é o seguinte, aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto no Japão, os nossos computadores eles precisam ter uma forma comum, né? Um protocolo para conseguir estabelecer a sua comunicação. E também esse protocolo precisa reger uma forma de endereçamento, que é exatamente sobre o que a gente vai falar hoje. Então, dentro do modelo internet que a gente usa, que é o modelo TCP IP, que vem a ser o modelo clássico, né? Das arquiteturas das redes de computadores, o endereço IP, então, vem a ser o protocolo e vem a ser o tipo de endereço que venha a permitir esse tipo de localização, tanto do computador aqui do Brasil quanto do computador no Japão. É claro que, assim, isso que eu tô falando pra vocês são algumas simplificações, algumas generalizações. Por quê? Porque quando a gente tem um computador na sua casa, você não tem o que a gente chama de endereço IP real. Por quê? Normalmente o que acontece é o seguinte, quando você contrata um plano de dados lá com o teu provedor de serviço de internet, esse provedor, ele tem um conjunto limitado de endereços, e esses endereços ele precisa fazer um gerenciamento. Por quê? Porque hoje existe uma quantidade limitada de endereços reais do formato IPv4, que a gente chama, né? Que seria a versão 4 do protocolo IP. Lembrando que aqui IP, cada vez que a gente fala nessa sigla IP, ela significa Internet Protocol. Bom, mas voltando então à nossa história aqui, né? Sobre o endereçamento IP, o que acontece é o seguinte, o teu computador na tua casa, ele não vai ter um endereço IP real. Por quê? Porque o teu provedor de serviço de internet, ele vai ter alguns endereços, e ele vai aplicar algumas técnicas que a gente chama de CGNAT, ou NAT-amento, né? O NAT. O que seria basicamente o quê? Ele vai ter alguns endereços reais, e a partir desses endereços, ele vai ter um dispositivo com uma espécie de gateway, uma router board, que a gente chama, né? Que ele vai receber, ele vai escutar no endereço real, mas ele vai te repassar no endereço interno. Por quê? Porque os endereços IP real, eles são escassos. Então, isso é o que se passa aqui no cenário brasileiro, por exemplo, né? Enquanto que lá no teu servidor, lá que você vai acessar, que tá no Japão, esse servidor, normalmente, ele vai ter um endereço IP real. Só que, claro, quando você vai acessar o teu serviço lá no Japão, não necessariamente você vai colocar o endereço IP pra acessar ele, né? Normalmente, a gente não faz assim, a gente acessa através do endereço de uma URL. Você sabe o site, né? Você conhece o domínio. Por exemplo, ah, meu site no Japão.jp, por exemplo, né? Tô dando um exemplo bem hipotético, nem sei se existe esse site, tá? Mas é só pra dar um exemplo pra vocês do como que funciona isso, né? Então, lá o servidor, normalmente, ele tem esse endereço real. Por quê? Porque ela é uma máquina dedicada que ela tá disponível na internet pra ser acessada num modelo cliente-servidor que a gente fala, né? Enquanto que o teu computador, ele vem atuar como um cliente, ele simplesmente quer usufruir de um serviço que tem lá na internet. Então, primeiramente, existe essa abstração entre o que acontece entre a forma que o teu provedor de serviço de internet, ele vai te disponibilizar um endereço real e também, depois, acontece outro tipo de nateamento, que a gente diz, né? Ou de configuração de endereço IP dentro da tua própria residência. Por quê? Normalmente, como é que a gente funciona hoje nos ambientes domésticos? A gente tem um roteador. Normalmente, aí, um roteador sem fio, né? Algumas configurações aí, você vai utilizar, às vezes, o cabeada. Até, inclusive, eu sugiro que vocês utilizem sempre que possível a internet cabeada dentro da sua casa. Por quê? Porque ela vai te prover uma disponibilidade, uma velocidade, uma vazão muito melhor do que utilizar a rede sem fio. Então, dentro da tua casa, normalmente, o teu roteador, ele vai estar configurado com o que a gente chama de serviço DHCP. E aí, qual que é a relação entre o serviço DHCP e também o endereço IP? Bom, muito simples. O DHCP, ele vem a prover os endereços IP de maneira dinâmica. Ou seja, o roteador, ele vai ser configurado com um conjunto de endereços. E quando, cada vez que tu vai se conectar na tua rede, o teu dispositivo pergunta para o teu roteador doméstico, olha, qual o endereço IP que está disponível? E ele vai pegar esse endereço e vai se configurar e não precisa ser configurado manualmente todas as vezes que você precisa acessar a internet. Então, isso é muito bom, né? É claro que, normalmente, no DHCP, o que acontece é o seguinte, não necessariamente ele vai sempre colocar um endereço IP novo, né? Por quê? Porque existem algumas otimizações que são feitas em nível de roteamento, né? Porque o teu computador, ele vem a se lembrar de qual que foi o último endereço IP. Então, normalmente, existe uma negociação ali com o roteador para ver se aquele endereço ainda está disponível ou se o roteador já alocou ele para outro dispositivo. E aí, então, essa negociação toda acontece de maneira transparente e a gente não vê dentro do teu computador quando você está acessando, tá? Mas, normalmente, é isso que acontece. Então, recapitulando, quando você quer acessar um computador lá, um site, né, que vai estar lá no Japão, primeiro, você tem o teu computador que está dentro da tua casa e ele precisa ter um endereço IP que a gente diz que é interno. Por quê? Porque ele vai estar dentro da tua residência, não vai ser conhecido através da internet. Isso quer dizer que se alguém na internet tentar acessar o teu computador através do endereço que você tem, né, e que foi atribuído pelo teu roteador, essa pessoa não vai conseguir. Então, a gente diz que ele é um endereço interno. A partir daí, vai ter um endereço lá no provedor de serviço de internet e que a partir dele, então, é feita a conexão com o Japão, né? Lembrando que ali dentro do teu provedor de serviço de internet não necessariamente esse endereço ele é um endereço fixo no teu roteador. Às vezes, né, existem algumas configurações, existem algumas negociações que você pode fazer com o teu provedor e que você pode ter, sim, um endereço IP real atrelado ao teu roteador. Mas essa não é uma prática comum, justamente por causa dessa escassez, né, que existe dos endereços IP versão 4, né? E justamente em função disso é que existe aí todo um esforço para que se criar uma nova versão do protocolo IP, que vem a ser o IPv6, né? Então, assim, nesse primeiro momento eu queria fazer, assim, uma breve apresentação muito superficial para que você entenda de fato o porquê do IPv4 e o porquê que a gente está fazendo essa transição para o IPv6. De uma forma muito resumida, logo quando foi criada a internet, ela não foi pensada para ter essa escala, ter esse tamanho que se tem hoje. A internet, no início, ela conectava apenas quatro hosts, né? Apenas quatro supercomputadores e esses computadores eram universidades ou centros de pesquisa que estavam nos Estados Unidos. Obviamente que esse princípio de internet que se tinha antigamente não tem nada a ver com a internet que a gente tem hoje. Era uma coisa muito mais simples, era uma internet que funcionava em modo texto, os próprios navegadores, os browsers, eles eram muito simplificados. O protocolo HTTP que hoje a gente usa para navegar mesmo através da web, ele nem existia, ele foi surgir com o tempo, a internet basicamente ela servia para compartilhamento de dados entre instituições militares e também entre instituições de pesquisa. Depois, com o tempo, é que existiu essa adoção pelos públicos maiores, pelas pessoas como um todo e hoje nós somos dependentes da internet, a gente não consegue viver sem, não é mesmo? Então, o que acontece? Naquele momento, lá nos primórdios da internet, quando foi pensado o protocolo IP, versão 4, ele foi pensado assim para conseguir conectar uma grande quantidade de dispositivos, mas para aquele momento. Só que isso com o tempo, devido a vasta adoção do protocolo IPv4, ele começou a apresentar limitações, coisas que eram impensáveis naquele momento, até inclusive esse crescimento da rede, ele foi tão forte que ele começou até mesmo a mexer com a cabeça dos criadores de histórias de ficção científica. Então, se você assiste, por exemplo, um filme lá como O Exterminador do Futuro, por exemplo, você vai ver lá que tem a Skynet. O que era a Skynet? Era uma rede de computadores. E essa Skynet, ela era, começa a trabalhar com inteligência artificial, depois com robôs, né? Mas ali no filme você vê assim, que existe uma clara demonstração do medo que se tinha de uma rede que fosse dominar o mundo, uma rede de computadores capazes de dominar o mundo. Então, essa obra de ficção científica lá do Exterminador do Futuro, ele tem sim uma referência muito clara com o que aconteceu com o desenvolvimento da internet nos seus primeiros tempos. Então, hoje o que acontece? Isso já faz algum tempo, né? Inclusive, se pensava que a internet ela ia deixar de existir em função dessa limitação dos endereços IP, dos IPs reais, né? Esses IPs, eles eram comercializados, as pessoas podiam comprar, né? Os endereços diretamente da instituição que fazia todo o gerenciamento que é o IANA. Então, o IANA tinha todos esses blocos, né? Eram centralizados no governo americano, então essa instituição ela tinha todos esses endereços e era possível, então, que fossem comprados esses endereços e negociados. E chegou no momento que se extinguiu. Então, quem tem os seus endereços, tem, faz algum tipo de comércio, né? Assim como existiu lá no momento quando surgiram a comercialização em torno dos endereços dos nomes, né? Dos sites. Então, com certeza você já ouviu falar a respeito de histórias aí de pessoas que compraram algum domínio, esse domínio depois pertencia a alguma empresa em específico, aí depois existiu toda uma negociação para que se pudesse fazer uma distribuição daquele endereço, né? Isso em termos de nomes, né? Mas claro que abaixo do nome existe sim um endereço IP real, então existe uma clara relação entre o endereçamento em nível de rede com o endereçamento em nível de aplicação lá do DNS que a gente chama, né? Que nada mais é do que o Domain Name System, né? Que é um sistema ali de gerenciamento de nomes e vem a simplificar a nossa vida aí dos seres humanos que tem uma dificuldade imensa de gerenciamento de números, né? O que para os computadores é muito simples. Bom, mas voltando então ao IPv4, a grande sacada dele então é que ele é composto por quatro partes, A gente diz que são quatro bytes, por quê? Porque ele é uma representação que cada um dos números, então são quatro conjuntos de números inteiros, né? Por exemplo, 192.168.0.2, né? Esse vem a ser um tipo de endereço IP de classe C que a gente chama, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas que ele vem a estar dentro de uma rede interna normalmente. Então, o que que acontece? esse 192, por exemplo, inicial, ele vem a ter uma representação em binário, né? Então, perceba o seguinte, que nós temos quatro conjuntos de números inteiros que podem ter uma representação em número binário. Assim como o 192 pode ser representado em binário, os outros elementos também do IP, desse IP, também podem ser representados em binário. Esse número aqui em binário, ele vem a ser um número que o roteador usa para estabelecer uma comunicação. ele não vai trabalhar com um número inteiro. Por quê? Porque é muito complicado para um roteador trabalhar com um número inteiro. No entanto, esse número aqui dos endereços IPs, como a gente está trabalhando com conjuntos de números inteiros, a gente consegue ver claramente que vai ter uma limitação. Para conseguir contornar essa limitação, surgiu a versão 6 do IPv4, que ele vem a ser basicamente de uma maneira muito simples que vem a ser fácil para você entender. Ele não vai trabalhar com a questão de uma associação de números inteiros. A gente vai usar o sistema hexadecimal, que quando a gente estuda a questão dos números do sistema de numeração decimal, binário e hexadecimal, a gente sabe que através do sistema hexadecimal a gente consegue ter uma representação muito maior de números. então eu vou deixar aqui exatamente qual que é a quantidade de números que os endereços IPv4 eles conseguem suportar e também vou deixar aqui num outro cantinho para vocês qual é a quantidade máxima do que o IPv6 venha a poder possibilitar. E claramente você vai ver que é muito mais fácil e muito mais dinâmico, muito mais abrangente conseguir utilizar o IPv6. No entanto, talvez você esteja se perguntando olha, mas se é tão bom assim o IPv6 por que a gente não está usando hoje? Por que normalmente a gente ainda usa o IPv4? Bom, é muito simples porque existe toda uma complexidade de migração para o IPv6. Isso não quer dizer que a gente não esteja usando o IPv6. Normalmente sim. Muitas vezes por baixo dos panos a gente está usando não necessariamente dentro das nossas casas porque a gente não vai exaurir todas as possibilidades de combinação do endereço de IPv4 dentro da nossa residência. No entanto, dentro do núcleo da rede dentro do núcleo da internet aí sim é muito mais fácil de se ter essa configuração essa manutenção e lá já existe muito esforço para a utilização do IPv6. Então pessoal esse aqui é um breve resumo do que é o endereçamento o que é o IPv4 como que funcionam esses endereços em nível de camada de rede e essa tendência de migração para o IPv6. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. o que é isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau!